O seu jornal está de volta. Morreu hoje o sindicalista Carlos Ramiro de Castro, professor Carlão. Como era conhecido pelos trabalhadores, foi o presidente da POSP entre 2002 e 2008 e dirigente da CUT Estadual de São Paulo. A CUT e a POSP emitiram uma nota lamentando a morte do professor que tinha 64 anos de idade e sofria de diabetes. O velório acontece na sede da POSP em São Paulo e o sepultamento será amanhã em Braúna, no interior do estado. Os metalúrgicos do ABC realizam neste momento em Diadema a primeira assembleia da campanha salarial 2013. Os trabalhadores decidem os próximos passos do movimento diante do silêncio dos patrões à pauta de reivindicações. A repórter Marcia Telles acompanha a reunião e traz outras informações. A data base dos metalúrgicos do ABC é 1º de setembro. A pauta de reivindicações já foi entregue há mais de dois meses, mas até agora as entidades patronais não apresentaram nenhuma contraproposta. Vou conversar com o Luiz Carlos, que é diretor da Federação dos Metalúrgicos da CUT. Luiz Carlos, quais são as principais reivindicações da categoria? Olá, boa noite. A principal reivindicação nossa é reposição integral da inflação mais aumento real. Além disso, os metalúrgicos da Federação também reivindicam a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Este ano, estrategicamente, sabendo que o ano que vem temos Copa do Mundo, temos eleições gerais, a ideia é que consigamos fazer um acordo por dois anos. E também unificar as cláusulas sociais no melhor modelo que nós temos. Temos vários grupos de negociação, vários setores, algumas com alguns avanços, outras nem tanto. A ideia é que a gente consiga unificar por aquilo que a gente tem de melhor. E nessa negociação deste ano, as montadoras não fazem parte. Por quê? Não, as montadoras não fazem parte porque algumas delas fizeram plano de reestruturação, discutiram com os sindicatos investimentos e acabaram antecipando a negociação de data base, que é o caso bastante claro da Volks, da Ford, que fecharam já este ano as suas negociações. Nessas montadoras onde a negociação já foi fechada, foi conseguido um aumento real em torno de 2%. Diante dessa situação em que as entidades patronais não apresentam nenhuma contraproposta para esses outros trabalhadores que agora estão negociando, quais são os próximos passos? O que o sindicato, a Federação vai propor? Hoje os sindicatos começam a fazer assembleias de avaliação do período de negociações. Já foram quase 30 reuniões de negociação, onde pouquíssimos avanços surgiram na questão social e até o momento nenhuma discussão sobre cláusulas econômicas. A ideia é que os sindicatos comecem a mobilizar os seus trabalhadores para evitar que façam hora extras e também começar a pressionar as empresas que apresentem uma proposta para o reajuste econômico do salário já a partir de 1º de setembro. E deve ser proposto aos trabalhadores também a realização de algumas paralisações? Isso vai ficar a cargo de cada direção do sindicato. Aqui no ABC devem se propor algumas mobilizações, talvez atrasos na entrada de turno. Haverá também assembleia amanhã em Sorocaba, no domingo em São Carlos, também para discutir as ações.